A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo 17, cujo título é Mediunidade e Corpo Espiritual. Ontem, no capítulo anterior, estudamos, no programa anterior, me perdoem, sobre a aura humana. E hoje ele deu o subtítulo Mediunidade Inicial. Ele fala assim, A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Olha, queridos, aqui a gente tem um tratado de entendimento da convivência. Ele vem nos falando, né, que essa questão da aura, ou essa túnica eletromagnética, nós falamos no programa anterior, a eletricidade tem a ver com luz, com movimento, com energia, com força, e o magnetismo também tem a ver com força de atração e repulsão. Ela está presente nas nossas relações com os outros, nas rotas alheias, né? E aí a gente pode ver, né, a gente é sentido, a gente é reconhecido pelos nossos afins. E a gente é temido, hostilizado, amados ou auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso é muito interessante, né? Muitas vezes esse sentimento de temor e esse sentimento de hostilidade, ele acontece sem um fato material que possa justificá-los. Mas é em função de quê? Dessa questão da aura, dessa energia que a gente emana. E a gente pode ser amado e auxiliado também. Mesmo por companhia de posição inferior à nossa, sim, porque a gente emite, emite aquela força, emite aquela energia, né? E a partir daí o outro vai se identificar. E essa identificação vai gerar uma reação. Que tanto pode ser de temor, de hostilidade, como pode ser de amor e de auxílio, né? Vai depender daquele momento, vai depender também do outro. É interessante. Como é que o outro vai decodificar essa comunicação através da aura? E ele vai continuando falando assim. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. Então, cada um exterioriza aquilo que tem, aquilo que é, aquilo que sente. Muitas vezes é sem necessidade das palavras. E todos nós temos essas provas nos nossos relacionamentos. Por que que é que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou com fulano? E às vezes coloca até o santo, coitado. Não vou com o santo do fulano. Não é nada do santo, não, gente. É a questão desse intercâmbio, dessa interpenetração, né? Que muitas vezes é chocante. É chocante. E a criatura não consegue entender. Outras vezes são os grandes encontros. Eu lembro agora de uma amiga queridíssima que está no plano espiritual, a nossa querida Zilma. E ela, assim... Como é que foi o nosso encontro? Vamos lá. A gente estava, naquele momento, na evangelização. Ela sempre foi uma grande trabalhadora da evangelização. E naquele momento, o núcleo estava lá em obra, tudo isso. E eu estava na parte de baixo. Uma parte que hoje é próxima à cantina. E aí, no descer da escada... Muito interessante. Desci a escada. E eu estava parada. E nós nos olhamos. Interessante. E no olhar, gente, surgiu uma amizade muito grande. Foi reencontro, né? Muito grande. A ponto dela ser nossa madrinha de casamento. A gente não casou em igreja católica, não, gente. A madrinha é aquele companheiro que participou da nossa prece, né? E está no nosso coração. Só para explicar, né? Direitinho. Nos acompanhou, né? Foi toda uma cidade espírita. A gente estava ali. Fomos assim. Fomos e somos. Ela está no plano espiritual, mas somos. Com certeza uma grande amiga. Então, ali foi o que que houve? Não houve palavra porque não dava tempo. Naquele momento, uma evangelização repleta. Com muito movimento, não havia tempo de conversa. Se a própria disciplina da casa e a disciplina do trabalho não proporcionava aquilo. Mas, naquele momento, houve um encontro mesmo, né? De auras, né? De forças magnéticas, simpatias. Formando uma boa, sólida, linda, sustentada amizade. Quando a gente fala assim, eles se emocionam. Eu tenho certeza que no plano espiritual ela está recebendo essa vibração. E não só ela. Mas quantos amigos, meu Deus do céu, como eu agradeço esse encontro de amigos. E agradeço, sou muito grata à doutrina espírita. Porque a doutrina espírita me proporcionou esse alargamento. Não foi só na vida profissional. Não foi só na vida comum, né? A gente está vendo a vida espírita, o movimento espírita nos proporcionou esse encontro e essa consolidação de lindas amizades. E, muitas vezes, não precisa nem falar muito, não é, Nádia? A gente não precisa nem falar muito com o outro. Mas a gente conta, a gente sabe, a gente tem, a gente identifica esses laços de afeto. E aí, continua André Luiz nos falando. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra. Considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, mediunidade não é comunicação, não é entrelaçamento, não é interpretação de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Então, é através da álvia que a gente vai tendo esse relacionamento. E aí é encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e encarnado para desencarnado. É essa a grande relação entre espíritos. E ele continua a dizer, né, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, são essas duas humanidades se correspondendo. Essa obra de permuta, continua André Luiz, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes, a lei divina, aliciaram a companhia das entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digladiam na própria terra. E vamos lembrar, logo no comecinho do livro, quando ele fala das inteligências superiores, orientando o desenvolvimento da terra, atraindo, influenciando certos homens, quem eram esses homens que as inteligências superiores tinham condições de orientar? Eram aqueles que apresentavam um desenvolvimento intelectual maior. Olha a questão do pensamento contínuo. Esse desenvolvimento intelectual e, mais tarde, o desenvolvimento intelecto-moral é que vai dar essa condição de um relacionamento, do intercâmbio com esses espíritos melhores, superiores. privilégio não, gente. É para que esses espíritos encarnados, que já estão numa condição de entender, de visualizar o que é melhor, ajudem o outro. E é esse processo de ajuda que marca o progresso, tanto o progresso intelectual, quanto o progresso moral da humanidade. E também, continua ele falando, aqueles espíritos mais afinados, com a revolta, com a dificuldade, que atraíam para si os espíritos na mesma faixa. E aí, esses espíritos, que faziam parte da humanidade, que fazem parte da humanidade terrena, mas que desencarnaram, vibrando nessas questões. Então, a aura vibra em sintonia. E aí, essa grande lei de atração, não é? Bem, amigos, estamos aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, evolução em dois mundos. Dada pelo próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 17, que ele intitulou Mediunidade e Corpo Espiritual. E estamos no subtítulo, que é a mediunidade inicial. Ele trazendo para nós esse início da mediunidade, desde o momento em que o homem vai adquirindo esse pensamento contínuo e esse estado de consciência. E ele, então, continua nos esclarecendo assim. Pelas ondas de pensamento, a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo. Ou, originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se inquistaram mutuamente, desafiando de balde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis a se elastecerem, sempre novas, nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. E é muito lindo mesmo quando eles falam o trabalho desses espíritos nobres. eles vão eles vão gerar para nós, vão ajudar para que aqueles que estão sintonizados com eles gerem trabalho edificante e educativo. Olha só, gente, muitas vezes, e a gente muitas vezes viciou a nossa mente em querer que os espíritos superiores nos isentem do trabalho. e, na verdade, o trabalho é que vai nos educar. A gente só vai crescer através desse esforço. Esse esforço pessoal é através do esforço que eu ganho conhecimento, que eu ganho resistência. Então, o espírito superior, ele vai me ajudar a quê? A perceber, a gostar, não é? De trabalhar. A perceber o quanto eu preciso me aprimorar e ter gosto nisso. O trabalho, a educação, são trabalhosos, mas não são punitivos. é uma condição para eu conquistar uma situação mais confortável. Quando eu começo a pensar assim, esse meu próprio momento de trabalho, de esforço, de querer dobrar as minhas inclinações, ele vai se tornando prazeroso, porque ele é prenúncio de um momento feliz. É essa a ideia, né? Ou então, e aí ele vai falando, nesses processos é de simbiose, vários processos de simbiose, que é a mediunidade inicial. Se a mente é superior, se a mente é elevada, ela vai ter essa influenciação mental dos espíritos superiores que para gerar trabalho edificante educativo. mas, se a gente está vibrando naquela questão inferior, a gente vai estabelecer vários processos de simbiose. E lembram que a gente trabalhou sobre essa questão da simbiose. Nós já trabalhamos sobre isso? Em que a gente percebe que é o tipo de relação, é o tipo de relação em que existem perdas? Existem perdas. Associação de dois seres de espécie distinta com influência de um sobre o outro ou de ambos entre si, podendo essas relações ser úteis ou prejudiciais às duas partes, favoráveis ou nocivas para uma delas apenas. E aqui não são seres de espécies diferentes, mas de estados diferentes, desencarnados encarnados. Então, espécies diferentes, mas gerando o quê? Muitas vezes, a simbiose pode gerar um lucro, um lucro, gente, quando é para uma questão do bem. Mas, nas outras situações em que há o prejuízo, que só uma parte ganha ou é que há uma subjugação, isso não é bom. É a questão da obsessão. E aí, isso pode gerar as obsessões lamentáveis a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. E aí, a gente começa a ter o cuidado nos julgamentos. Quantos crimes surgem a partir de processos obsessivos lamentáveis dessas sintonias difíceis que se nós nos tivermos vigilantes, pode ser a nossa amanhã ou daqui a pouco. Então, daí é dificuldade o Jesus falar não julguês, não é? E enfermidades mentais. A gente sabe, ao longo de muitos estudos, inclusive o doutor Biserd Menezes teve, passou pela questão da obsessão de um dos filhos, e ele escreve aquele volume excelente A Loucura sobre o Novo Clisma, quantas enfermidades mentais, na verdade, retratam processos obsessivos angustiosos, dolorosíssimos. E dependendo da questão mental, porque tem aquelas que estão mais evidentes, mas tem outros mais sutis, em que se classifica o outro, se desclassifica o outro, se desqualifica o outro através de determinadas expressões pejorativas, de respeitosas, e na verdade, aquela criatura está sofrendo uma intervenção espiritual, claro que de acordo com a sua própria natureza, não é tão diferente assim, mas lamentável, então, são processos, gente, são processos em que ajuda através de uma vibração melhor, através de uma vibração de amor, vão ser assim, extremamente ajudados, e aí a gente observa que esse amor é sempre ajuda para os dois hábios, tanto para aquele desencarnado, que na verdade é um grande sofredor, porque optar pelo mal é plantar, é experimentar grande sofrimento, porque o mal não dá alegria para ninguém, e aquele outro encarnado, que está sofrendo esse julgo, necessitando uma libertação, necessitando um momento de leveza, então, é essa a ação desobsessiva, calcada sempre no bem, calcada na verdade, calcada nas expressões desse amor sincero e singelo, um trabalho bem discreto, sempre discreto, mas com muita sinceridade, e sempre é o encarnado que se lança a essa lida do trabalho desobsessivo, do trabalho do tratamento espiritual, sempre assessorado por quem? Por esses espíritos superiores, que vão gerar trabalho edificante e educativo, e nós sempre falamos que nessas tarefas, o grande beneficiado é aquele médium que se dedica, que se prepara, que aprende a história, que aprende, vai começando a entender a moral da história, vai começando a ampliar o seu entendimento da lei de Deus. E aí André Luiz encerra esse subtítulo Mediunidade Inicial assim, A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil de telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental. Assim, como na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na rádio, telefonia e na televisão. Então, ele vem falando, né, gente? Vai comparando esse processo de assimilação da ideia como a questão da com a questão da televisão, né, da rádio telefonia e hoje a gente poderia falar da internet, né, em que a gente escolhe o canal, a gente escolhe o site e a partir daí a gente vai entrando numa comunicação direta com aquele conjunto de pensamentos, com aquele conjunto de ideias, né, que poderão ser úteis ou não, dependendo da minha escolha. E aí, ele fala aqui intelementação e é muito interessante a gente ver o que é isso, né? O que é intelementação? Ele fala intercâmbio mental à distância. Então, é transfundir, é difundir e transformar. Então, ele vem trazendo para nós essa intuição, essa intuição como sistema inicial de intercâmbio. E o que é a intuição? É aquela penetração de um pensamento que a gente está muito pouco ocupado ou acostumado ou educado para a percepção porque quase sempre eu olho a mediunidade com as questões retumbantes e exteriores. E um outro fator pela nossa falta de autoconhecimento. Sabe aquela questão de Santo Agostinho do Livro dos Espíritos? 919, 919-A? em que fala da gente fazer uma revisão do que foi o nosso dia? E, amigos, todo dia, acho que para uma grande maioria de nós é muito esforço, né? Então, eu faço um dia, outro, mas será que eu olho? Eu analiso o meu dia moral ou eu analiso o meu dia material? Só o que aconteceu, a sequência de fatos. E quase sempre olhando o outro, né? o prejuízo, o que aconteceu ali. Então, gente, essa intuição que é falada, como é vista como a mediunidade do futuro, ela precisa ser cultivada, desenvolvida, mas através daquilo que Kardec fala em O Livro dos Médiuns, silêncio e recolhimento. Não é que eu vou negar a lei da sociedade, não, mas através desse esforço constante de análise das minhas próprias atitudes, né? Das minhas próprias motivações. O que é que está me levando a agir? Nesse ou naquele sentido? E com muita honestidade, com muita sinceridade, é desse movimento de análise que a gente cada vez vai ficando mais sensível e a gente vai apurando. Para quê? Para a gente conseguir assimilar as correntes mentais desses espíritos superiores que vão gerar em nós e no nosso entorno esse trabalho edificante, esse trabalho educativo que a André Luiz nos fala nessa lição. Então, amigos, aproveitemos o momento, aproveitemos o conteúdo que temos, o tempo que temos para essa busca no sentido do melhor. Sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.